Olá, tudo bom? Eu sou o professor Paulo Coelho e estou gravando esse vídeo para responder ao e-mail enviado por Vitor Amaral do Campo Grande e ele nos pergunta Dr. Paulo, tenho a genesia de vários dentes e por problemas de saúde estou impossibilitado de realizar implantes dentados. Eu gostaria de saber se o Snap on Smile pode resolver o meu problema. Obrigado. Vitor, obrigado pelo seu e-mail. O Snap on Smile é uma prótese removível muito indicado para quem tem um problema semelhante ao seu. Claro que necessita de uma avaliação clínica aprofundada para o estudo do seu caso. Mas eu queria aproveitar para te apresentar como funciona o Snap on Smile. O Snap é um tipo de prótese removível que pode ser usada com uma prótese temporária ou com uma prótese definitiva. Observe que nesse modelo há ausência de alguns dentes no lado direito e a ausência de alguns dentes do lado esquerdo. E que essas ausências desaparecem quando nós instalamos a prótese removível Snap. Observe que ela recobre todos os dentes garantindo uma homogeneidade de cor e de formato de todos os dentes. Então, além dela recuperar os dentes ausentes, ela também trabalha de uma maneira geral na estética dos dentes. E ela apresenta como grande diferencial ser removível e fácil de colocar. Porém, como todas as próteses, ela tem a sua indicação e a sua contraindicação e isso deve ser avaliado clinicamente. Mas queria citar como principal indicação a genesia dentária, perdas de dente por diversos fatores, dentes com manchas irreversíveis no esmalte do dente e também indicada para aquelas pessoas que não querem ou que não podem se submeter a cirurgias de implantes dentário. Vitor, eu espero ter lhe ajudado e recomendo que você procure na sua cidade ou na sua região um dentista credenciado do Snap para que ele possa fazer um estudo aprofundado do seu caso. E se você ficou com alguma dúvida e que dá uma sugestão, assina o nosso canal do Youtube e envie todas as suas dúvidas. Eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.